Rosa da Gratidão Que o amor de Deus e de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acolha neste momento tua alma e coração e te ajude a atravessar sem nenhum arranhão este momento tão difícil e delicado de tua vida, onde provas e aflições como flechas certeiras atingiram duramente a cada um dos teus dias, que agora, não mais parecendo ter luz, apagaram de tua mente a palavra perseverança. Que este amor tão puro, leal e sem igual, reestabeleça em ti a fé e mãos estendidas que é, te retire deste túnel abafado e escuro, devolvendo-te a alegria da luz e da esperança, também trazendo aos teus olhos e olhares aquele brilho que novamente te fará enxergar um futuro de muitos sucessos, onde fincarás, sem hesitação, as bandeiras de tuas vitórias. Recebe, então, o resplendor deste primoroso amor, bem aí, no mais profundo do teu ser, e volta, meu amigo, no jardim da felicidade, a acolheres as mais belas e coloridas flores, que poucos delas se lembram em suas conquistas, que é a perfumada rosa da gratidão. Amém. 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 Amém.